Olá, bem-vindos! Tema polêmico, com muitas nuances e que tem provocado a discussão em diversos círculos. A criação do chamado Estatuto da Família, um projeto do deputado Anderson Ferreira de Pernambuco. Conforme o parlamentar, este projeto deve definir políticas públicas específicas para a proteção da família. No entanto, ele resume o conceito de família como um núcleo formado por homem e por uma mulher. Por um homem e por uma mulher. Bom, esse é o assunto do programa de hoje. E antes de apresentar os nossos convidados, eu vou convidar você, telespectadora, a dizer o que você acha a respeito. O que você tem a falar sobre as novas formações, os novos vínculos familiares. Que importância tem isso no momento, sei lá, de desenvolvimento das crianças ou então até de formação de nós como cidadãos. Faça sua participação, entre no Facebook, facebook.com.br, Cidadania TVE. E nos diga aí o que você pensa sobre esse assunto, sobre o debate, sobre o Estatuto da Família, sobre os novos vínculos familiares e como isso pode ser importante hoje na nossa sociedade. Você pode participar também pelo telefone. Ligue para nós pelo 3230 1530. Bom, estão conosco hoje aqui no estúdio o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAN, Conrado Paulino da Rosa. E conosco também, psicóloga, professora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica da Unisinos, Clarice Mosman. Boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite. Deixa eu começar aqui. Estatuto da Família. Seria mais um estatuto. Nós temos o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso. O que pode contribuir no debate, especialmente na área jurídica? Bom, Mariana, em primeiro lugar, uma boa noite. Boa noite ao convidado também, aos telespectadores. Realmente, nós temos hoje uma tendência de microsistemas jurídicos, assim como temos o ECA, assim como temos o Estatuto do Idoso, para regulamentar as relações jurídicas como um todo. O que acontece é que nós, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, qual eu presido aqui no Grande do Sul, nos manifestamos contrário à aprovação do projeto de lei que está em discussão, que é o Estatuto da Família, que, por acreditar que ele representa um modelo que os telespectadores vão poder ter acesso ao longo do debate, já ultrapassado, porque ele reduz o conceito atual de família a família homem, mulher e filhos. E nós já temos um avanço significativo na Constituição Federal de ampliação, de pluralização das famílias, e temos tido, graças à jurisprudência, graças aos tribunais, aos trabalhos dos advogados, em conjunto com os assistentes sociais, com os psicólogos, ampliar esse conceito. Então, por mais que nós tenhamos hoje uma necessidade cada vez maior de regulamentar as relações sociais, a gente entende que a aprovação do Estatuto da Família seria um retrocesso. Doutora Clarice, a gente pode enumerar, assim, um modelo de família, um tipo, são vários, são muitos, quantos são? Boa noite. Boa noite, boa noite, né, boa noite aos colegas, assim, o que já se sabe hoje em dia, inclusive não se fala mais de um conceito de família, mas se utiliza, né, hoje em dia famílias no plural. Então, a gente tem, hoje em dia se trata de diversidade familiar, existe uma, inúmeros arranjos possíveis, e também já existem muitas pesquisas dentro da psicologia mostrando que não é quem compõe a família que faz diferença em termos do desenvolvimento das crianças. Existem outras variáveis que, na realidade, são muito mais relevantes para o desenvolvimento do que se é um homem e uma mulher, ou se são duas mulheres, se são dois homens, se é somente uma mãe e uma avó. Então, assim, toda a pluralidade que é possível hoje em dia de existir nas famílias. Certo. Bom, esse projeto, na verdade, ele contempla uma série de políticas públicas. Nós vamos conhecer um pouquinho mais, porque a Mariana Baierle, ela hoje de tarde, ela conversou, ela conversou via Skype com o deputado Anderson Ferreira, ele estava em Recife, sua terra natal, e ele fala agora sobre este projeto e também sobre esses conceitos de família. Vamos assistir. Olha, o Estatuto da Família é um conjunto de ações de políticas públicas em todos os âmbitos, tanto na área da educação familiar, como também na questão da saúde familiar. E isso é um conjunto de ações de políticas públicas para valorizar a base da sociedade, que é a família. E qual é o seu entendimento sobre a questão da família? O que é uma família dentro deste Estatuto? O nosso entendimento é um entendimento constitucional. No artigo 12.6, no parágrafo 3º, que fala que o conceito da família é união estável entre homem e mulher, e que é dever do Estado de cuidar da família. Nós estamos embasados, o Estatuto da Família está embasado no aspecto constitucional, e nós vamos defender esse conceito, que é um dos artigos do Estatuto, no meio de um conjunto de artigos que tratam a valorização da família em vários âmbitos. E o que o senhor entende pelas famílias formadas por casais homoafetivos, ou por famílias diferentes, formadas por avós? Os artigos familiares que não são contemplados na Constituição. Eu não tenho nenhum tipo de problema, o projeto não é preconceituoso, de maneira alguma. O projeto apenas garante constitucionalmente o direito da família tradicional, porque está previsto na Constituição. Não é uma denominação, nem um conceito novo, apenas estamos citando o que está na Constituição. Agora, de uma certa forma, existem decisões judiciais que contemplam casamentos homossexuais. Mas o mérito, o conteúdo do Estatuto, não é de maneira nenhuma querer excluir, mas sim preservar o que está na Constituição. Está certo, Anderson. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Nós agradecemos e estamos à disposição para esclarecer o que, de fato, é o Estatuto da Família em todos os aspectos. Está aí, então, o autor do projeto, o autor desse chamado, o Estatuto da Família. E ele fala ali da questão constitucional, do que prevê a Constituição. Uma coisa não se choca com outra nesses artigos aí, doutor? Na verdade, o que o deputado demonstra é o conhecimento superficial da Constituição, que, infelizmente, é o que permeia hoje o meio legislativo. Não só superficial, como arraigado a um conceito que ele mesmo defende como tradicional. Infelizmente, a aprovação desse projeto de lei é chover no molhado. Nós não termos um olhar atual. Imagine só tudo o que envolve de gastos, o processo legislativo, para nós termos uma ordem que permanece. Porque ele fala apenas de um dispositivo da Constituição, e nós poderíamos citar aqui outros tantos, como o próprio preângulo da Constituição Federal traz que nós trabalhamos, nossa República Federativa do Brasil é constituída por uma sociedade pluralista e sem preconceitos. E se eu trabalho por uma lógica de que nós temos uma sociedade plural, eu não tenho uma família tradicional. Porque se eu tenho uma família tradicional, eu tenho outras famílias não tradicionais. Então, não sei o que ele quer dizer com isso. Enfim, mas, na verdade, ele esquece também que o parágrafo seguinte que o deputado citou, que é o parágrafo 4º, 226, fala que também outras formas, o vocábulo também, que também na Constituição, é considerado uma cláusula geral de inclusão para incluir outras formas familiares. Esta estrutura emocional, que é tão importante nas famílias, difere alguma, de que forma elas podem, que elas são diferentes nas várias promoções de família? É que, na realidade, não é definido. A estrutura familiar, na realidade, ela se refere às relações que se estabelecem nas famílias e às interações entre os membros. E isso vai depender de uma série de fatores que têm a ver com as histórias de cada família, com a etapa que elas estão passando do ciclo vital, com as formas com que cada um, cada casamento se estabelece, cada união, que seja união estável. Isso não é definido por, exclusivamente, se são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. Não é isso que define as relações dentro da família. Isso também é importante porque, claro, vai caracterizar muitas vezes também estereótipos vinculados aos papéis de homens e mulheres, ao que é esperado na sociedade, questões históricas, sociais, contextuais. Mas não é isso que define a qualidade do relacionamento e nem a qualidade das interações que se estabelecem. E dentro da psicologia, se estuda essas novas formações e o que vai definir o desenvolvimento desses seres humanos? Existem várias pesquisas já sobre isso nos Estados Unidos, inclusive, já existem pesquisas longitudinais, essas pesquisas que acompanham as crianças por longos períodos do tempo do desenvolvimento. E o que está provado nessas pesquisas é que não é o tipo de família que define o desenvolvimento. É, sim, efetivamente, a qualidade do envolvimento dos pais, a qualidade também do tipo de interação que eles têm, a questão de conflito familiar, por exemplo, é uma variável muito deletéria para o desenvolvimento infantil. Então, assim, para as crianças não importa se é um homem ou uma mulher que estão brigando, ou se são dois homens ou duas mulheres, importa que o ambiente familiar é conflituoso, é um clima familiar que deixa as crianças inseguras. E isso, sim, é que vai se expressar no desenvolvimento infantil. Esse projeto, na verdade, ele inclui ações de saúde pública, de acesso à justiça. Existem outros projetos, que o senhor tenha conhecimento, assim, que prevê essa forma, até, de fazer uma defesa às famílias? Só como a título de exemplo, existe um projeto de lei, que é de número 470, de 2013, que foi protocolizado pela senadora Litz da Mata, e que, na verdade, foi um projeto de lei redigido pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, que se adapta às realidades da família contemporânea. Esse estatuto é um projeto de lei que se chama Estatuto das Famílias, que, inclusive, tem gerado uma confusão, até uma campanha na internet, pela sua aprovação, porque as pessoas acabam confundindo o Estatuto das Famílias, que visa esse novo direito de família, em relação ao Estatuto da Família, que o deputado Anderson acabou fazendo essa iniciativa legislativa. Temos a certeza, Helena, que, a partir do momento em que todas as formas de família possam ser contempladas, aí sim as políticas assistenciais e sociais podem ser profícuas. De que forma isso pode ampliar o direito, já que as famílias têm? Hoje nós vivemos... Especialmente acesso à justiça, né? Hoje nós vivemos num estado de insegurança, porque, afinal de contas, se eu não tenho a proteção a todos os modelos familiares, aquelas pessoas que chegam no meu escritório e constituem famílias que não estão expressamente na Constituição, eu digo, olha, o senhor tem o reconhecimento pela jurisprudência, mas pela lei o senhor não tem o reconhecimento. E qual é a problemática disso? Os juízes se modificam, se aposentam, e que a jurisprudência pode, a qualquer hora, mudar. Então, por isso, a necessidade de que nós tenhamos iniciativas legislativas que possam estabelecer, porque a família é um instrumento muito dinâmico. Nós não, por mais que agora nós tenhamos a necessidade de regulamentar novas famílias, daqui a cinco anos tenho certeza que novas configurações vão surgir. Eu até tenho defendido doutrinamente até a situação das famílias à distância, as famílias virtuais, que são vínculos que já existem, que eu chamei de iFamily, considerando os avanços da tecnologia, enfim, mas são situações que há 10 anos atrás eram inimagináveis. Hoje se fala no direito de família da multiparentalidade, por meio de decisões judiciais, de pessoas que já têm no registro três ascendentes, dois pais e uma mãe, duas mães e um pai. Então, a família é um instrumento dinâmico. E nós vemos que os projetos de lei têm que estar atentos à realidade do dia a dia, não projetos como o Estatuto da Família, que o deputado Anderson pretende retroceder e dar um passo de há 20 anos atrás. Então, nós vemos a necessidade disso, de que todas as famílias sejam contempladas. E dentro desses avanços e retrocessos, como é que a psicologia que olhar se tem, especialmente sobre a questão do preconceito? Porque sempre há uma dificuldade de aceitar esse novo, mas ao mesmo tempo, e essa resistência se dá muito através do preconceito? É, e tem uma questão que é interessante, atualmente, o que a gente diz é que existe uma coexistência de modelos familiares dentro da psicologia. Então, efetivamente, coexistem arranjos diferentes, mais novos, para a gente poder comparar com o que é tradicional. Mas o que a gente observa, efetivamente, é que o preconceito, muitas vezes, é fomentado pelos adultos. As crianças não costumam ter esse tipo de preconceito. Então, as crianças aceitam e absorvem com muito mais naturalidade do que os adultos. De novo, para as crianças, o que define a qualidade do vínculo familiar é o afeto, é o cuidado, é a atenção. Eles não estão preocupados, efetivamente, por quem é aquela pessoa, o que ela representa na sociedade, que figura é aquela. Mas, saindo um pouco dos conceitos, esse projeto também, ele prevê muito a questão, inclui ações de saúde pública, acesso à justiça e educação, como eu falei. E quando uma família tem essa proteção, ela também pode, eu acredito, ter uma base emocional mais forte, tem menos preocupantes, tem menos preocupações externas. Como tem que se resolve? Não, eu acho que efetivamente, assim, né? Ou não, porque as clínicas também estão cheias de pessoas que não têm esse tipo de problema. É, mas, assim, efetivamente, eu acho que pensando em termos de políticas públicas para as famílias, embora exista, né, de repente, existem outras alternativas, eu efetivamente não conhecia, mas eu acho que as famílias ainda são carentes nesse sentido, né? Então, assim, de políticas públicas, aí a gente falando, né, que dê conta das famílias, né, no plural, mas que efetivamente estejam, elas, se elas têm alguma necessidade em termos de saúde mental, especialmente, né, que esse acesso seja mais possível, assim, hoje em dia é muito precário, efetivamente, né, assim, o que é disponibilizado para as famílias em termos de saúde mental, para as famílias, assim, eu digo, para o núcleo, né, familiar como um todo, tem iniciativas de atendimentos individualizados e muitas vezes também tem iniciativas que são individualizadas de profissionais que estão na atenção e tal, e que fazem um esforço muito, às vezes, muito mais pessoal do que guiado efetivamente pelas políticas que existem, né, assim, o tipo de atendimento que é disponibilizado. Uma pequena pausa aqui para o nosso bate-papo, porque hoje, a partir de agora, nós vamos estrear um novo quadro aqui no Cidadania, é o Minuto da Cidadania, em um minuto, que prestamos informações, vamos dar dicas sobre saúde, educação, acessibilidade, consumo e cultura. E hoje, vai uma dica para pessoas cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Vamos conferir. A quinta edição do programa Mergulhe Nesta Ideia acontece amanhã, a partir das 11 horas, na Praia do Lami. O objetivo desse programa é permitir a inclusão social de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, especialmente através de um mergulho no Guaíba. Esse mergulho será realizado com cadeiras anfíbias, que são cadeiras adaptadas para que deficientes físicos entrem na água com total segurança. A atividade será acompanhada por profissionais da Secretaria Municipal de Acessibilidade e Inclusão Social e por técnicos do SESI. As atividades são sujeitas a alteração, dependendo das condições climáticas e de bauneabilidade. Caso a Praia do Lami não apresente condições para a entrada na água, o mergulho será cancelado. As inscrições podem ser feitas no local, mas as vagas são limitadas. Então, para garantir a sua vaga, você pode se inscrever pelo telefone 3289 1625. Olha que bacana essa dica que a Líria Sifuentes nos transmitiu hoje. Aliás, é um projeto que foi desenvolvido durante o verão, sempre na Praia de Capão da Canoa, quando são realizados esses banhos. Essas pessoas que normalmente não têm condições de chegar nem sequer na beira do mar e aí elas podem entrar no mar com a ajuda de pessoas que estão preparadas tecnicamente, que estão ali habilitadas para poder conduzir essas pessoas e permitir, então, o acesso ao banho. Mas nós estamos hoje debatendo sobre o Estatuto da Família, um projeto que tramita no Congresso Nacional. Está conosco o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Família IBDFAM, doutor Conrado Paulino da Rosa, e a psicóloga e professora da Unicinos, Clarice Mosman. Doutor Conrado, de novo, né? Estas questões que são previstas no Estatuto, falando agora dessas questões de políticas públicas, né? Que garantem esses direitos. Esses direitos já não são garantidos, por exemplo, no Estatuto da Criança, ou então até a questão da adoção, muitas vezes, né? Que interfere, isso já não está previsto em outras leis? Claro que nós, a partir de 1990, que tivemos o ECA, nós temos uma série de políticas assistenciais já previstas, assim como em 2003 tivemos a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Em 2013 tivemos o Estatuto da Juventude, que era em 12.852, e todos esses microsistemas prevêem já políticas assistenciais, políticas públicas, que vão interferir na comunidade familiar. Talvez, é claro, nós não estamos expresando a importância dessas políticas familiares voltadas para o conjunto familiar, mas talvez é pensar em efetividade dessas políticas, porque não adianta de nada, nós temos uma inflação legislativa, sem a efetividade da lei. Porque se nós formos pensar, por exemplo, Lena, a Lei 12.318, em 2010, que trouxe alienação parental. A prática da alienação parental, que é recorrente no desfazimento de casamentos e de uniões estáveis, que é uma prática de desqualificação de um dos unitores em relação ao outro, traz ali previsões de punições e até de acompanhamentos terapêuticos, quando se verifica a prática. Então, nós temos situações graves dentro da família e que, tenho certeza, que, por exemplo, a promulgação hoje do feminicídio como um crime hediondo, é uma situação que visa justamente diminuir esses casos mais traumáticos da família, porque, com certeza, é onde o espaço seguro que todo mundo quer. Não importa a forma, a configuração, formalidade ou informalidade. O Estado elenca como base da sociedade. Agora, o que nós precisamos é que realmente nós possamos alçá-la a essa condição. O telespectador, eu não entendi muito bem o sobrenome, me foi passada a informação. Rodrigo Schilling pergunta a vocês se um projeto como esse não pode acirrar ainda mais, não pode criar, aumentar ainda mais o preconceito a que casais homoafetivos venham a fazer adoção. Eu não sei exatamente... E até a união homoafetiva. Não sei se isso teria um efeito na prática, mas o que, sim, chama a atenção é que é um movimento que vai na contramão de todo o movimento que se faz dentro da psicologia, na área do direito, da sociedade, de uma maneira geral, de que cada vez mais a família é plural hoje em dia. Então, assim, efetivamente, acho que seria algo como tornar legal uma concepção que tem um caráter efetivamente preconceituoso em relação ao nuque familiar. Agora, se isso vai se expressar na prática, efetivamente não sei dizer, mas que vai na contramão do movimento atual, vai. Que estudos que existem, especialmente acadêmicos, quanto à violência doméstica? O doutor Conrado agora colocou hoje a sanção da lei do feminicídio, de tornar crime de hondo. E que estudos que se tem sobre essa questão da violência familiar? Existem muitas pesquisas no Brasil sobre violência familiar. Na realidade, o que se sabe efetivamente é que os índices que se tem, embora sejam alarmantes, eles são subnotificados, os casos. As pessoas ainda têm muita dificuldade de conseguir fazer uma denúncia, de efetivar isso, a prática. Então, assim, o que se tem, existem muitas pesquisas, se sabe dos efeitos muito deletérios da violência familiar e da violência contra a mulher para o desenvolvimento dos filhos, para a família como um todo. O que existe, que eu acho que também entra nesse sentido da ideia das políticas públicas e do fomento das políticas públicas em relação à família, é que existem muitas pesquisas nacionais e que geram muitos dados que dizem respeito à nossa realidade, mas esses dados de pesquisa, por algum motivo, não chegam até as pessoas que fazem as leis e também não chegam até as políticas públicas. Então, existe uma lacuna aí entre o conhecimento que é produzido nas nossas universidades com dinheiro público, com dinheiro de editais de pesquisa, dinheiro do contribuinte, e que a gente, muitas vezes, faz grandes esforços para fazer essas pesquisas e depois a gente não consegue fazer com que esses dados revertam efetivamente para a vida das pessoas. Saiu sério ruídos de comunicação, né? De comunicação. Agora, só para encerrar, o senhor está com um livro, que vai ser lançado em breve? Isso. Dia 11 de abril, na Livraria Saraiva do Praia de Belas, comenta a nova lei da guarda compartilhada, que foi agora, em 22 de dezembro, modificado, passando a ser a regra geral no direito brasileiro, que já existia guarda compartilhada. O que nós tínhamos é uma carência de efetividade também. Agora é uma garantia na lei. Então, agora é o primeiro livro no Brasil comentando a nova lei, então fica o convite. Não, depois a gente fala mais sobre o assunto. Por ora, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Obrigada pela presença e pelas informações. obrigada a você, telespectador, pela sua companhia. E desejamos uma boa noite. Amanhã tem mais. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto